Por isso que tanta gente falando de raiva, de ódio, porque o ódio se espalha, porque em todos nós habita, mas na hora que ele é provocado ele se espalha. Então se você vive com pessoas que são muito tóxicas, que só veem perversões no mundo, que só falam mal da vida alheia, você se afasta, você começa a falar, você fala, nossa, não é bem assim. Mas não briga, sabe? Não fica pensando, são horríveis, são monstros, são frutos de uma cultura de violência. Eles nasceram bebezinhos, nasceram criancinhas pequenas que foram acalentadas, que mamaram, que aprenderam a andar, a caminhar e nas quais foi colocado um peso muito grande. Eles absorveram isso e se tornaram esse peso. Então para você ficar por perto às vezes não dá, às vezes a gente cansa, eu tenho pessoas assim, das quais eu tive que me afastar porque era tudo muito pesado e eu não tenho força suficiente para suportar. Então a gente precisa ter um grupo de praticantes, um grupo de pessoas que nos dá apoio.